Os personagens mais diferentões e que cativaram o coração de milhares de espectadores no Brasil e também no mundo, estão de volta. O musical da família Adams reestreou no Brasil depois de 10 anos da primeira apresentação. A família mais sinistra que você conhece está de volta. Depois de 10 anos, o musical reestreia no Brasil sob nova direção e com artistas renomados. Entre eles, Marisa Horti, pela segunda vez no papel da exótica Mortícia. Ela tem muita autoestima, ela se acha, ela tem certeza que é fantástica. Por isso que as mulheres gostam tanto também. Ela tem uma fé no próprio taco, ela é muito sexy, no entanto ela é chique. O par dessa personagem tão maravilhosa, Daniel Boaventura. Ele também volta aos palcos para reviver Gomes Adams. Essa montagem agora, o espetáculo está ainda mais dinâmico e a direção é outra. Sou suspeito, obviamente, de falar, mas está muito bacana. A peça começou a ser planejada durante a pandemia, o que foi um grande desafio não só para a equipe técnica, mas também para essa galera que precisa da voz e do corpo para dar vida aos personagens. A gente ficava com 50% das expressões, que é só essa parte dos olhos. Então, quando a gente chegou aqui no teatro e a gente tirou as máscaras, a gente viu que estava fazendo muita... Eu senti que eu estava fazendo muita expressão exagerada. Então, foi só um equilíbrio. Eu, inclusive, tenho para mim que o diretor não estava gostando muito do meu trabalho, porque ele não estava vendo o meu rosto. E aí, quando ele viu aquilo, ele falou, não, ela é boa, ela está mandando bem. Ah, Kiara, mas a gente sabe o quanto vocês são talentosos. Por falar nisso, vamos aos outros personagens que compõem a história dessa família, digamos que bem fora do normal, cuja principal característica é o humor irônico. Tem a Vandinha, o tio Funério, chamado de tio Chico aqui no Brasil, além do Mordome e a vovó Adams, a bruxa que cria poções mágicas para sempre tentar resolver o problema de todo mundo. É um pouco da Espanha, um pouco portuguesa, sabe? E essa coisa assim, sabe? E eu adoro fazer velha, gente. Já fiz velha várias vezes. Desde 20 anos que eu estou fazendo velha. Ah, e eu já ia me esquecendo dela, a mãozinha, que não ia ficar de fora, né? Juntos, estes personagens excêntricos, assustadores, acolhedores e engraçados conseguem encantar gerações. Mas espera aí, porque antes de subir no palco, é preciso fazer aquele aquecimento vocal. A família Adams estreou em cartoons americanos na década de 1930, mas foi nos anos 60, com a série de TV que virou uma sensação no mundo todo. E foi justamente nesta época que o tema de abertura foi criado, sabe qual que eu estou falando, né? Quatro acordes e dois estalos de dedos que se tornaram icônicos na cultura pop. Foi mais tarde, em 2010, que o espetáculo estreou na Broadway. E a primeira produção internacional aconteceu aqui no Brasil em 2012. E agora, para retomar aos palcos, uma nova versão foi criada. Detalhe, com uma produção 100% nacional? Tudo foi feito aqui. Cenário figurino, iluminação, tudo está aqui no Brasil. Já deu para perceber que o espetáculo foi feito com muito carinho e cuidado. Além de prometer também muitas risadas, emoções e surpresas. A família Adams é super normal. No final, a gente canta o amor, né? Vamos falar do amor. Então, acho que esse momento, falar sobre o amor através desse diferente, puxa, é demais. A família Adams é super normal.